Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Brisa Stark e seus pais precisaram vir a público esclarecer algumas coisas E falaram que vão acionar a polícia devido a alguns acontecimentos que vem acontecendo na vida de sua filha E a outra notícia envolvendo o Josué Bondifax, um dos caras que está estourado no piseiro aí nos últimos dias Mas enfim, antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiro a mim seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Brisa Stark Ela que estourou com a música se joga no passinho ao lado de Tiago Jonathan Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que tinha um perfil fake se passando por ela e estava ali ameaçando Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar no card Pra você clicar aí naquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Dessa vez os seus pais vieram a público usando o perfil dela para fazer alguns esclarecimentos Onde tinha um perfil cara, um perfil fake falando inúmeras coisas sobre ela atacando a cantora Eu fico muito chateado ao ver em que ponto a internet chegou Ao que ponto algumas pessoas chegaram em ter esse prazer de querer atrapalhar uma carreira de uma cantora Que está começando a menina de menor ainda, tipo uma menina é uma criança As pessoas vêm atacando a menina, vêm querendo derrubar a carreira dela Cara, o que é isso gente? Pelo amor de Deus, a menina acabou de ser conhecida no Brasil Acabou de assinar com a Sony Music e os seus pais e ela ainda nem aproveitaram esse momento Desde que a menina começou a fazer sucesso, as pessoas automaticamente começou a atacá-la Começou a criar perfil fake, começou a ameaçar a menina, começou a soltar notícias fake Velho, isso está muito feio, eu vou mostrar aqui o desabafo de seus pais Boa noite gente, aqui é Juninho Pirado Boa noite, tudo bem? Aqui é Sueli, Tamanho da Brisa A gente está aqui para falar com vocês que a gente está num momento muito feliz Mais ao mesmo tempo que a gente está feliz com toda essa ascensão de brisa No cenário nacional da música, a gente tem a música mais tocada do Brasil hoje Mas aí vem as coisas ruins, a gente não está acostumado Tem um Instagram falso, aí um Instagram fake, que tentou se passar pela brisa Aí a gente denunciou, aí ele veio no PV, fez ameaças, aí ele mudou o nome Aí está soltando notícias falsas, coisas graves A gente está passando aqui para falar que a gente vai acionar a polícia Não tem lógica, internet, não tem lei, né? É uma situação muito triste, na qual envolve e coloca situações, né? Que expõe a pessoa, situações... A gente está num momento tão feliz, né? Mas nada disso vai atrapalhar a nossa felicidade Está compartilhando com vocês, a gente agradece todo o apoio Todo o carinho que tem transmitido, repassado a Brisa Star A gente vai continuar aqui sempre acompanhando ela, planejando tudo da melhor forma Ela é muito amada, tudo é muito planejado pela família Então, assim, a gente só tem que agradecer esse momento E tudo que está acontecendo em favor da carreira da Brisa Star Eu espero que essa pessoa tenha consciência Pare com essas situações E que chegue de verdade E que a gente descubra quem é essa pessoa E ela possa responder pelo que ela está fazendo, né? Que é uma coisa tão grave Então, eu agradeço a todos E peço que sempre que vê lá, não se responda lá Porque a gente sabe que são verdades graves E a gente já acionou a parte de comunicação da Sony Eles estão tentando verificar o Instagram da Brisa Tentando verificar o TikTok dela Que é tudo muito novo pra gente Então, a gente está tentando, da melhor maneira Fazer as coisas certas A Brisa assinou com a Sony Music Tá? E a gente até postar Mas aí, diante dessa situação Desses posts São blasfêmias Fakes, né? Fakes, coisas graves mesmo É muito triste, sabe? Você escutar a certa situação Mas, estamos passando E Brisa, né? Brisa é uma criança A gente não pode esquecer disso A criação dela Pra quem conhece a gente Sabe como é que a gente criou ela A situação Então, é É simplesmente Porque a gente se tornou pessoas públicas Devido à Brisa Mas, a gente se preocupa muito com a imagem dela Às vezes as pessoas não conhecem Pegam a notícia Então, é isso Se você é conhecer A gente vai postar aqui agora Esses, os Instagrams Que estão fazendo isso São dois, né? E que estão mudando de nome Passa pra Brisa Fã Clube da Brisa Notícia da Fama Aí, vamos passar pra vocês os nomes E... Fala que é um fake E um Instagram de fofoca Um fake e um Instagram de fofoca Isso, isso Um beijo no coração, viu? Boa noite a todos Obrigada, gente Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Os pais de Brisa Estão desabafando E isso é muito triste, velho Eu mesmo, quando ouvi esse vídeo Eu fiquei muito chateado Com essa situação Fiquei bravo pra caramba Porque, assim DJ Ives começou a fazer sucesso Essas pessoas Começou a meter o pau no cara Zé Vaqueiro Vê os varões na pisadinha Agora a menina aí Está estourada em todo o Brasil Acabou de assinar Com a Sony Music Um momento tão bom Na vida dela Que os pais Eles não puderam nem assim Nem ficar... Poxa, nem tá... Os pais nem ficaram alegres ainda Porque, ao mesmo tempo Que tem uma notícia boa Vem umas pessoas de lá pra cá Que ninguém sabe quem é Aí começa a ir lá Meter o pau na menina Falar inúmeras coisas E eles estão certos De acionar a polícia Porque, embora muitas pessoas Acham que a internet É terra sem lei Mas tem muita lei aí ainda, viu? Então, assim Eu acho que, gente Vamos parar com isso Vamos ficar felizes Com o sucesso do próximo Isso tá muito feio E eu muito chateado Com essa situação, velho E a outra notícia Que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo Josué Bondifax Ele que tá estourado aí Em todo o Brasil Recentemente Ele lançou música aí Ao lado de Luanzinho Lançou não Gravou O novo DVD Luanzinho gravou O seu novo DVD Josué fez uma participação Ele também vai lançar Música nova Ao lado de MC Dani E ontem ele ficou muito surpreso Quando ouviu Marília Mendonça Cantando sua música E quem não ficaria surpreso e feliz? Eu tava aqui pensando Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Marília Mendonça cantando a música de Josué Bondefaixa Ele é um cara muito merecedor E que Deus abençoe muito ele aí nessa caminhada, assim ele como o Brisa está Bom, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Se você gostou, é só deixar o seu like e assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês Tamo junto